No sábado, a Nádia e a Vanessa foram comprar batatas. A Nádia trouxe uma caixa com 7,27 kg de batata. A caixa tinha 21,5 cm de comprimento. A Vanessa trouxe uma caixa com 8,34 kg de batata. Quantos kg de batata trouxeram as meninas ao todo? Sabemos que a Nádia trouxe 7,27 kg. E a Vanessa, 8,34 kg. Temos de somar estes valores. O comprimento da caixa, 21,5 cm, está aqui só para distrair. Para nos lembrarmos que não devemos adicionar todos os números que nos aparecem pela frente. É uma informação desnecessária. É só para distrair. Temos de adicionar o peso das batatas que a Nádia comprou ao das batatas que a Vanessa comprou. 7,27 mais 8,34. É sempre importante alinhar as vírgulas. Gosto de começar pela vírgula. Temos 8,34. E agora é só adicionar estes dois valores. Então, 7 mais 4. E isto, na verdade, é 7 centésimas mais 4 centésimas, que é igual a 11 centésimas. Ou seja, 1 centésima e 1 décima. 1 décima mais 2 décimas mais 3 décimas é igual a 6 décimas. Temos a vírgula aqui. Depois, 7 mais 8 é 15. Ou podemos dizer que é 5 unidades e 1 dezena. E já está. Levaram para casa 15,61 kg de batatas.